O Balanço Geral tem preparado neste mês de janeiro reportagens especiais E no meio do ano de 2021, nós mostramos aqui a história do seu ormário A reportagem se chamava O Mistério do Manicômio Esse é o seu ormário Eu vou mostrar pra vocês agora a imagem de um prédio Esse prédio foi construído na década de 60 E iria servir como um manicômio Mas nunca chegou a ser inaugurado Teve problemas de documentação, de terreno E o tempo foi passando e esse lugar se transformou num lugar assustador E acabou atraindo curiosos De um tempo pra cá, muita gente passou a visitar o local Dizem até que é mal assombrado Tem gente que já ouviu barulhos E por isso acabou virando uma espécie de atração turística O seu ormário, de 78 anos Um belo dia, resolveu ir até o local com a família Fazer um passeio E resolveu visitar o prédio Eles andaram pelo local Tem o pipoqueiro na frente vendendo pipoca Eles compraram pipoca e foram fazer o passeio De repente o idoso desapareceu Seu ormário sumiu E a família ficou desesperada procurando por ele E nada, procura aqui, procura ali Nada E esse homem nunca mais foi visto O caso passou a ser conhecido como O mistério do manicômio Nós estamos falando Já de vários meses lá atrás Pois bem, nós estamos em janeiro de 2022 Ninguém sabe o que aconteceu com o seu ormário Agora O drama enfrentado pela família Ganha um novo capítulo Numa investigação A polícia encontra na região Restos mortais Encontraram uma alçada Seria Esse material encontrado Do seu ormário? Exames foram feitos Testes de DNA E você vai descobrir agora Na reportagem É o seu ormário Ou não Reportagem completa Reportagem inédita Balanço geral Ormário Coelho da Silveira É esse idoso de 78 anos O marido de Marlise Não é visto Quando misteriosamente sumiu Durante o que era para ser um passeio em família Nós fizemos pipoca Nós andamos por ali Ele até comeu bastante Assim, estava bem Estava bem feliz Assim, até achamos Umas florzinhas lá no mato Até ele estava segurando Um buquezinho Assim, que eu tinha dado Na mão dele Para nós plantar, né O drama começou Às margens da IRS 020 Em Gravataí Na região metropolitana Onde fica esse prédio abandonado Foi aqui que o ormário desapareceu Essa estrutura existe Desde a década de 60 Foi construída para ser um manicômio Que nunca chegou a abrir as portas Há pelo menos 40 anos O local está desse jeito Completamente abandonado É quase que um cenário de filme de terror Que encontra a beleza exuberante da natureza Isso tudo é atrativo para turistas Visitantes que vêm para cá Quase que todos os fins de semana Passar o dia com a família Aqui existem muitas trilhas Ele fez uma das trilhas Que tem cerca de um quilômetro Quando ele estava na metade do caminho De volta para o carro Ele apressou o passo E foi na frente dos parentes Os parentes Para surpresa deles Ao chegarem no carro Não encontraram mais o seu armário Bom, a gente estava Depois que a gente fez a última trilha Estávamos voltando, né E como é uma subida A gente já estava meio cansado Ele caminha muito mais rápido que nós Teve uma curva que a gente não avistou Mas ele, a gente apertou o passo Mas ele já não Eu não sei se ele tomou um rumo Outra trilha A brigada militar foi acionada E deu início às buscas Até agora, nenhuma notícia O terreno é tomado por vegetação E possui diversas rachaduras e buracos O que dificulta a procura Para piorar, o armário tem problemas de memória O meu medo é dele estar dormindo nas paradas Estar no frio Sem comer, sem remédio Ser assaltado O caso também está sendo investigado pela polícia civil O seu armário tem 78 anos Ele tem início de Alzheimer Então, com perda de memória Então, é bastante possível Que ele tenha se perdido da família Durante o passeio que ele fez na RS-020 E tenha seguido caminhando Sem poder fornecer dados sobre a qualificação dele E em razão disso tudo Nós acreditamos que ele possa ter se perdido E continuado a vagar Então, cada pista que nós recebemos Com pessoas com características semelhantes Nós estamos seguindo A família já recebeu várias supostas localizações do idoso Mas nenhuma foi confirmada até agora Informações sobre o paradeiro de armário Devem ser repassadas à polícia civil Pelo telefone 181 Ou à Brigada Militar Pelo 190 A gente está desesperado Porque não sabe mais onde procurar Não sabe mais o que fazer Para quem pedir ajuda, né? Mas aí a polícia localizou essa ossada A polícia localizou esses restos mortais Bom, fizeram um primeiro exame Deu inconclusivo Mas aí fizeram um segundo exame Nesse material coletado Encontrado pela polícia E esse foi conclusivo O resultado deste exame Eu mostro para você Na sequência Vamos para o recado Com o professor da Escola do Amor Renato Cardoso Em um minuto Eu já chamo a reportagem completa Anunciando o resultado De um mistério que durou meses Um senhor que faz Sai de casa com a família Para fazer um passeio E desaparece E é um local misterioso Um local intrigante Um local que tem uma história Seria um manicômio nesta região Mas nunca construíram Nunca terminaram E quem diria que o local Se tornaria até uma atração turística Onde as pessoas vão No final de semana A ponto de ter pipoqueiro na porta Vendedores de balões Crianças são levadas ali Onde eles fazem o passeio Como se fosse um tour No meio do ano de 2021 Nós mostramos aqui a história Do seu armário Uma história muito interessante A reportagem se chamava Na época O mistério do manicômio Ela tem uma novidade agora O prédio Construído na década de 60 Servia como manicômio Mas nunca chegou a ser inaugurado Ele iria servir como manicômio Mas nunca foi inaugurado E acabou atraindo vários curiosos Muita gente visitando o local Dizendo até que o local É mal assombrado Teve gente que já ouviu barulhos ali E por isso virou uma atração turística E o seu armário de 78 anos Foi com a família visitar este prédio Andaram pelo local Comeram pipoca E de repente O seu armário desapareceu Ele sumiu Procuraram Procuraram e nada O caso passou a ser conhecido Como o mistério do manicômio Ninguém sabe o que aconteceu Com o seu armário Agora Meses depois O drama Enfrentado pela família Ganhou um novo capítulo Restos mortais Foram encontrados na região Seria o mesmo Do seu armário É o que você vai descobrir Agora Na segunda parte Da reportagem Que vai revelar Se esse material encontrado Se esses ossos encontrados Através de exame Que foi feito É o seu armário E se for o seu armário O que aconteceu? Ele foi tirado dali Por alguém? E se não for o seu armário Quem é a pessoa ali? Roda a reportagem O mistério Vai ser desvendado agora Uma ossada Encontrada por um pescador Fato registrado No limite de Parubé Com Taquara Ele Viu esse resto De corpo ali As margens do rio Quando esses restos mortais Eles foram Pro PNL Ali em Taquara Se identificou Que tinha uma carteira De identificação A gente vai tentar Identificar qual é A causa da morte Se foi alguma coisa Acidental Se foi alguma coisa Proposital De forma dolosa Isso agora A gente vai Iniciar Essas diligências No bolso da calça Documentos Que pertenciam A um idoso De 78 anos Que vem sendo procurado Há mais de um ano 20 de setembro De 2020 Feriado estadual A família De seu armário Decidiu fazer Um piquenique Próximo A uma construção Antiga Que fica Às margens Da ERS 020 Em Taquara A estrutura Foi erguida Na década De 1960 E chegou A sediar Um orfanato Escola Um projeto Que logo Se transformou Em ruínas Ganhou fama De manicômio Abandonado E virou O ponto turístico Na hora De irem Embora Para casa Ormário Coelho Da Silveira Decidiu Sair na frente Ele fez uso De um caminho Até então Desconhecido Da família Blusão preto Com uma listra Vermelha Calça marrom Casaco de couro E sapatos pretos Além de portar Documento de identidade E no bolso Um papel Com o telefone E o endereço De casa Nas mãos Ele carregava Um buquê De flores Colhidas Durante o passeio Eu tinha em mente Pela idade dele De ele ficar assim Velhinho Eu cuidar dele Então para mim É muito Está sendo muito difícil Prosseguir A vida também Sem ele Cinco meses depois Da série Ir ao ar É hora da nossa equipe Reencontrar A família do idoso Os resultados Da perícia Ainda não foram liberados Mas a convicção É grande De que a ousada Pertence ao seu armário Dona Marlise Nos recebeu Na mesma sala Em que viemos Da última vez Quando vocês chegaram lá Com o que se depararam? Só com esse resto Que resto? Essa parte Só aquele membro Sem a perna Só a cintura Praticamente E aí eu reconheci Pelas roupas Pelo cinto Pelo documento Que foi achar Inclusive Estava intacto Os documentos Não tinha E as roupas Eram as mesmas Que ele usava Isso Em 20 de setembro De 2020 As mesmas roupas Inclusive até as roupas Dele Tá ali No roupeiro Não consegui tirar E não sei se eu vou conseguir Também Que parece Que a gente Tá sempre esperando Se eu tirar as roupas Parece que vai Que eu tô se desfazendo Então vai ser bem Dói bastante Dói bastante Com a certeza Com a certeza De que os restos Mortais São do seu armário O filho do casal Alexandre Inclusive já deixou Nas redes sociais Uma mensagem De despedida Um beijão Pai Te amo Amor eterno Meu coração Chora de saudades Me sinto tão sozinho Daria tudo Pra ter você Aqui comigo Papai Agora Só o que resta São as boas lembranças Hoje O céu Está em festa Te amarei Eternamente Mas E se não for O seu armário Para a dona Marlise Essa dúvida Permanece Intocável Num canto Os restos mortais Foram encaminhados Pra análise Do Instituto Geral De perícias Um trabalho complexo Realizado por profissionais Extremamente qualificados E que não permite equívocos Nosso ponto de partida É o departamento Médico legal Que realiza O exame Papiloscópico A coleta Das impressões digitais Tendo 12 pontos iguais Nós confirmamos A identidade Do indivíduo Por causa disso Um outro procedimento Foi necessário A análise De DNA Ao contrário Do que muita gente Pensa Essa é a última Medida adotada Para identificação De uma pessoa Nós temos Nós temos Desde casos Que as vezes São ossadas Que estão Há dezenas De anos Enterradas Um crânio Que as vezes É encontrado Em alguma localidade Quanto a amostras Mais recentes Normalmente O tipo Da amostra A qualidade E a quantidade De DNA Presente nele É o que determina O tempo Que vai ser necessário Para chegar a uma conclusão Uma comparação Com algum familiar O Instituto Geral De perícias Confirmou Através do exame De DNA Os restos mortais Pertenciam de fato A Ormário Coelho da Silveira Foram 15 meses Em busca de respostas Incessantemente Apesar da esperança De encontrá-lo com vida Chegar ao fim Para Dona Marlise Chegou a hora De seguir em frente E de cuidar De quem ficou Com a consciência Tranquila De que tudo Que era possível Fazer Foi feito Que foram Nem domingo Agora fez Se ele estivesse vivo Nós estávamos Completando 35 anos De casado Então eu conheci ele Eu tinha 12 anos Com 14 anos Ganhei meu primeiro filho Então foi Foi toda uma vida Foi toda uma vida Junta Assim Para terminar Dessa maneira Então está sendo Muito difícil Assim Prosseguir Então esse é um caso Que não terminou Embora Tenham encontrado Os restos mortais Fizeram DNA É o seu armário Mas o que aconteceu Diógenes Um senhor vai fazer Um passeio É um passeio Diferente Mas as pessoas Vão ali Pela curiosidade Pelo mistério E eles vão ali Nesse prédio Que seria Um manicômio Mas Por que que chama A atenção Porque é como Se fosse um parque Tem um Tem um Uma área verde Ali Tem Tem uma estrutura Ao lado E aí o pessoal Vai pela curiosidade Esse homem desapareceu Agora cabe a polícia Descobrir o que de fato Levou esse homem A morte É verdade Gotino Uma das coisas Mais ruins Que você tem É o desaparecimento De uma pessoa Porque a família Acaba vivendo Essa expectativa A vida toda Você quando você tem Uma morte Você tem Vive o luto Mas depois aquilo Vai se amenizando O desaparecimento Não É cruel o desaparecimento E a família ficou Nesse sofrimento Tocava o telefone De madrugada A família já acha Que tem uma informação Às vezes não é E aí agora Veio a informação Da polícia Encontraram esse material Precisaram realizar Vários exames Até que conseguiram Identificar que se tratava Do seu Ormário